Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha simples e deliciosa. Hoje eu vou fazer para vocês esse vinagrete que todo mundo que prova me pede a receita. É um ótimo acompanhamento para churrasco e pastel. Vocês vão precisar de 600 gramas de tomate, aqui estou usando o italiano. Vamos cortar essa parte aqui de cima, essa tampinha. E essa quantidade de vinagrete que eu vou ensinar serve até 15 pessoas. Agora eu vou cortar ao meio e retirar a semente. Essa parte fica a gosto, quem gosta com a semente pode deixar, tá pessoal? Mas eu gosto sempre de retirar as sementes. E essa polpinha você guarda, que depois você pode aproveitar para fazer o molho. Retire toda a semente. Agora eu vou fatiar todo o tomate, eu dou uma amassadinha para ele ficar mais retinho. Junto as partes e vou cortando os quadradinhos. Lembrando que todos os ingredientes aqui da receita já estão lavados e higienizados. Vou fatiar mais uma metade aqui do tomate e vou cortar os cubinhos, assim. Tomate todo cortado, agora vamos passar para a tigela. E na minha receita eu gosto de colocar pimentão. Aqui eu tenho um pimentão de 220 gramas. Vamos cortar essa tampinha. Retirar as sementes. E vai ficar um pouquinho aqui da semente, eu passo na água para ficar mais fácil. Bem limpinho. Vou cortar o pimentão ao meio. E com uma faca afiada você tira essa parte branquinha de dentro aqui do pimentão. E vamos descartar. Eu esqueci de falar, pessoal, que aquela tampinha do tomate que eu retirei, eu descartei. Agora, vamos fatiar igual o tomate. Você pode juntar tudo e cortar, mas eu prefiro dividir, porque ele é um pouquinho mais firminho. Aí, eu corto com mais facilidade. E essa parte da tampinha que eu cortei, eu corto ao meio, fatio, e depois venho cortando os cubinhos. E tudo bem cortadinho, vamos passar também para a nossa tigela. E o pimentão pode ser o amarelo ou vermelho, porque dá um sabor também tão especial. Vamos precisar de duas cebolas. Aqui em peso tem 350 gramas. Eu deixei essa parte de baixo para ficar mais firme, né? Para a gente fatiar a nossa cebola e depois cortar os cubinhos. E deixando essa parte, fica mais firminho para você cortar. Agora, eu vou fatiar toda a cebola. E dou um corte ao meio, assim. E agora, é só cortar os cubinhos também. Vou cortar toda a cebola branca e a roxa e já já volto com vocês. E tudo bem cortadinho, também vamos colocar aqui na tigela. Hum, a mistura dessas duas cebolas fica muito saborosa, fica super diferente. Agora, reserve. E agora, vamos cortar o último ingrediente, que é um maço de salsinha. Você pode substituir também por coentro. Vou cortar aqui bem picadinho. Aqui é só uma sugestão, a quantidade da salsinha fica a gosto. Salsinha bem picadinha. Eu dou umas batidinhas, assim, com a faca, para ela ficar bem picadinha mesmo. Agora, vamos colocar também na tigela. E para finalizar, vamos temperar com 50 ml de azeite, 150 ml de vinagre branco, mas pode ser o de maçã, ou tinto, ou da sua preferência. O sal é a gosto, mas aqui na receita, eu vou usar uma colher de sobremesa rasa de sal. E são só esses ingredientes. E agora, é só misturar bem. E depois de bem misturado aqui o nosso vinagrete, olha só que lindo que ele fica. Bem colorido e bem saboroso. E como eu falei para vocês, esse pimentão na receita dá um sabor todo especial. E se você quiser servir assim, já pode, mas eu gosto de deixar no mínimo 30 minutos para o sal. E para os sabores ficarem bem concentrados. Então, eu vou deixar na geladeira e já volto. E eu deixei aqui, ó, 30 minutinhos na geladeira. Ele solta depois bastante líquido. Olha isso, que delicioso. E essa receita é tão gostosa, que não precisa ser só um acompanhamento para churrasco ou pastel. Já comi com ovinho frito, fica tudo de bom. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha, compartilhe e deixe aqui nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.